Renato e ouvintes da Rádio Interativa, então, iniciou ontem, já para os pais poderem estar realizando a matrícula, é via sistema, então o pai pode entrar na área do aluno, digitar lá no Google, né, área do aluno, vai aparecer a área do aluno, clica em cima e digita o CPF, vai aparecer todos os filhos que esse CPF é responsável, daí clica no nome do aluno e vai respondendo conforme vai pedindo ali as informações. Muda um pouquinho quando é matrícula e quando é rematrícula, depende, vai pedir alguns documentos a mais quando for matrícula, né, porque quando é rematrícula já tem alguns que já constam no sistema, então depende, não precisa anexar esses documentos. Mas qualquer dúvida, é só dar uma passadinha aqui na escola, a gente pode estar auxiliando. Como que está essa questão? Os pais já estão procurando? Como que está funcionando? Alguns pais estão ligando aqui, pedindo como que é que funciona, então a gente está orientando, até porque nós não temos esse acesso. Então quem tem o acesso é o pai, então é um link, né, no caso que o pai tem acesso, né. Então a gente tenta aqui investigar, ver como que é, ou abrir ali com o celular do pai ou da mãe, né, colocar o CPF e orientar como que é que faz o resto da, completando ali os dados que está pedindo. E essa questão de documentação, quais os documentos que são exigidos? Geralmente é comprovante de endereço, né, comprovante de endereço da vacinação, que a gente tem praticamente certeza que está pedindo. E depende de algum documento, algum histórico escolar, depende se está vindo de outro lugar, ou, no caso assim, uma comprovação de escolaridade, né, para poder estar efetivando a matrícula. Mas isso é raro acontecer, porque depende se já fez a matrícula ano passado via online, algumas coisas já ficaram salvas, já consta ali na área do aluno. Como que está essa questão de vagas para o ano letivo de 2024 aqui no colégio? A questão de vagas foi feita uma pré-análise desse ano para o ano que vem, então em cima das turmas que nós já temos. Então, quantas turmas nós temos, é provavelmente as turmas que serão disponibilizadas para o ano que vem. Mas nada impede que, tendo uma demanda maior, tendo mais alunos, a gente faça a solicitação para a abertura de uma turma nova, no caso, né. E temos aí, talvez, algumas mudanças que vêm acontecer aí para o ano letivo de 2024, que a gente ainda não pegou todas as informações ainda, porque o núcleo não repassou, a CED não passou. Então, talvez aí estaremos, teremos mudanças aí no modelo aí para a Capitão, né. Eu digo quando eu falo para o Capitão, aí envolve Carja de Miro e Castro Alves, que são as duas da cidade. E Nivaldo, só frisando, o pai ou a mãe que tem alguma dúvida a respeito da matrícula e da rematrícula, pode entrar em contato aqui com o colégio e também estar procurando o colégio? Com certeza, estamos aí à disposição para auxiliar, para ajudar, independente se estuda aqui ou estuda no Carja de Miro, é só ligar em uma das escolas que eles vão dar. Nós vamos estar repassando aí, dando as orientações.